Domingo 27 de maio de 2018 Oi gente, bem-vindos a mais vídeos no meu canal Que bom que você tá aqui Hoje vamos mostrar pra você o sexto workshop da FISC Tabira Um evento que acontece já em sua sexta edição Que vai ter muita coisa legal aqui Que eu vou mostrar pra vocês que me acompanham no meu canal, tá bom? Por enquanto o movimento está tranquilo Aqui vai ter mais barraquinhas pra vim dentro hoje Do lado de fora tem mais um Somos quase prontos pra começar o workshop Aqui tem vários posters do Facebook com o Bunny Sexto workshop da FISC Tabira Acontecendo a todo vapor Muito bem gente Aqui é uma das salas que vai ter a apresentação E nós vamos assistir daqui a pouco Vai falar sobre as comidas americanas Dessa apresentação Todas as salas aqui são climatizadas Aqui é um bom lugar pra estudar Eu indico muito pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Essa é a América, de comida americana. Então, a gente vai mostrar para vocês como é a comida do lado. Meu nome é Beatriz e o breakfast é uma comida que eles tomam de manhã, que é o café da manhã, que é o nosso café que a gente chama aqui no Brasil. Eles têm que comer uma comida mais reforçada, porque eles não têm meio que tempo para comer no almoço. Eles tomam uma comida rápida e só vão comer no jantar. A gente, ao invés de nós, é uma refeição rápida e por causa do pouco tempo que eles têm de tarde, porque eles são só uma hora de almoço. E por isso eles usam fast food e eles geralmente comem hambúrguer, pizza, juquinha, chiquinha, almoço. A batata, gente, apesar de não ser feita lá, não é de origem norte-americanos, foram eles que preferiram ser a batata. A gente tem que comer uma almoço agora, pessoas em hot dog. Mas tem muito mais pessoas aqui que eu vou pegar daqui a pouco, mas por enquanto não é esse aqui. A gente tem que comer uma almoço agora, mas por enquanto não é esse aqui. Muito bem, gente. Vamos começar o sorteio a partir de agora. Vamos acompanhar. Eu quero esse caderno todo escrito no final do ano com as tarefas, tá? Meia-meia, meia-meia. Vem meia-meia! O melhor vitória é o bairro! O bairro para frente, pessoal! Quarenta e seis! Quarenta e seis! Dois e uma! Quarenta e seis! Dois e duas! Quarenta e seis! Deu! Dois e uma! Quarenta e três! Quarenta e três! Quarenta e seis! Quarenta e seis! Número 15! Número 15! Número 15! Número 15! Finalmente, gostava de novo! Viva! 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 Então, bem, gente, esse foi o vídeo do workshop Fisk da Vida 2018, de sua 6ª edição. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com mais vídeos novos. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no meu canal. Se quer saber de vídeos novos, ative o sininho de notificações. Lembrando que já cheguei a mais de 500 inscritos no meu canal. Então, eu quero mais! Então, se inscreva no meu canal e vocês vão gostar muito de vários conteúdos que tem lá. E vídeos novos, ative o sininho de notificações, tá bom? Um abraço e até a próxima!